Boa time! Boa time! As nuvas do... Do Alice fica brilhando pra mim, mano! Fica! Não é só pra você não, meu chave! É o quê? Não é só pra tu não! É bugado! Que porra é essa? Eu vi um cara que colocou... O número da camisa mais de...